Bicho, mais uma vez estamos aqui para falar de um assunto complicado, vamos dizer assim, meio complicado. Nem sempre a gente tem que olhar só para os exemplos bons, também exemplos ruins faz com que a gente veja o lado ruim da moeda. E querendo ou não, é muito bom olhar de vez em quando para o outro lado da moeda, porque a vida é assim, não é um mar de rosas a vida. A gente sabe que tem altos e baixos, então por isso eu quero trazer esse vídeo de hoje. Hoje a gente vai ver 5 jogadores que tiveram muitos problemas, problemas com vícios e infelizmente arruinaram a sua carreira. Esse arruinar a carreira não significa que os caras não fizeram uma grande carreira, fizeram sim, porém poderiam ter feito muito mais. Enfim bicho, não tem muito o que falar, vamos logo para o vídeo que me interessa, você vai curtir demais, então vamos que vamos. Número 5, Jarrincha. O espetacular, o extraordinário, o gênio, Jarrincha. Com certeza é um dos maiores jogadores que o planeta do futebol já viu. Seus dribles, suas jogadas, suas conquistas, seus gols, tudo ficou na história e jamais será esquecido. Porém bicho, o Jarrincha, se você não sabe, teve muitos problemas extracampos. E o que mais trouxe problemas para a vida dele foi o alcoolismo. Se você não sabe, ele teve esse problema com o alcoolismo durante muito tempo de sua vida. Desde muito cedo ele já bebia e para você ter uma ideia, aos 30 anos ele não vivia sem álcool. Ou seja, tinha uma dependência nítida. Ele parou de jogar em 1972 e infelizmente em 1983 o álcool tirou a vida dele. O Jarrincha foi um jogador que fez uma carreira extraordinária, porém ele poderia ter feito melhor. Ele deu uma arruinada na carreira dele, porque depois que ele virou totalmente dependente depois dos 30 anos, isso afetou demais a sua carreira. E depois também que ele parou de jogar, o álcool praticamente acabou com tudo que ele tinha construído financeiramente. Ou seja, ele morreu pobre bicho. Infelizmente, é um cara que arruinou a sua carreira. Número 4, Paul Gascon. Esse jogador inglês que jogou entre 1984 a 2004, foi considerado no seu auge um dos melhores meio-campistas da sua geração. Se você não sabe, ele participou da Copa de 1990, onde a Inglaterra ficou em quarto lugar. Também participou da Euro de 96, onde foi considerado um dos melhores jogadores. E pelos clubes, ele jogou no Newcastle, no Tottenham e também na Lazio. Ele foi com certeza um grandíssimo jogador, porém teve problemas extracampos. O problema dele também foi o alcoolismo. Isso trouxe grandes problemas na vida dele. Ele não conseguiu mais se manter em alto nível depois que ele realmente começou a entrar nesse mundo. Ele parou de jogar em 2004. E aí, bicho, depois que ele parou de jogar, ele realmente entrou nesse mundo de cabeça. Ele chegou a ser preso várias vezes e também foi diagnosticado com problemas mentais. Para você ter uma ideia, como que o álcool afetou a vida dele. Em 2016, ele foi fotografado com um estado realmente muito, mas muito debilitado. Eu não mostro essas imagens e essas fotos para você, para menosprezar o cara. Mas sim, para servir como exemplo, bicho. Eu não quero ser seu pai aqui não te dando conselho não, cara. Mas, é preciso ter muito cuidado com o álcool. O álcool não tem problema nenhum. Ele traz até mesmo felicidade. Se você beber ele tranquilo, com moderação, sabendo seus limites. Mas, bicho, se você usar ele de modo irresponsável, infelizmente, a gente vê esses casos aqui. Como esse jogador inglês, que, pô, tinha uma grande vida como jogador de futebol. Mas, infelizmente, acabou nesse estado. Na verdade, esse jogador inglês, ele continua lutando contra esse vício do alcoolismo. Mas, infelizmente, é um cara que arruinou a sua carreira. Número 3. Adrian Mutu. Talvez você não conheça esse jogador chamado Adrian Mutu. Porém, ele é um jogador que, quando surgiu no futebol, ele surgiu e todos imaginavam que ele alcançaria voos altos. Justamente, por seu grande futebol. Quando o Roman Abramovic comprou o Chelsea, o Adrian Mutu foi um dos primeiros caras que o Chelsea investiu. Pagou quase 23 milhões de euros pelo jogador. Ele começou até que bem. Porém, com o tempo, ele não conseguiu deslanchar. E, em 2004, o Chelsea descobriu que ele usava cocaína. Isso fez com que ele ficasse sete meses fora dos gramados. Também trouxe incômodo na relação entre o Chelsea e o jogador. E o resultado disso, no final das contas, é que o próprio jogador teve que pagar 17 milhões de euros ao Chelsea. Depois, ele teve muitos e muitos problemas com drogas, com bebidas. E, no decorrer da carreira dele, ele foi várias vezes suspenso por causa desse estilo de vida que ele tinha e que ele levava. Ele se aposentou em 2016 com 37 anos. Porém, um cara que todos imaginavam que seria um nível por causa de seu estilo de vida ou por causa de seus vícios. Ele não conseguiu ser o jogador que ele poderia ser. Ou seja, arruinou a sua carreira. Número 2. George Best Se você, bicho, não conhece uma lenda chamada George Best, com certeza você perdeu de conhecer um grande talento do futebol mundial. George Best fez muito sucesso no futebol, principalmente jogando com a camisa do Manchester United de 1963 a 1974. Ele foi campeão da Champions League da temporada 67 e 68 e foi também eleito o melhor jogador do campeonato inglês e também terminou a temporada sendo o terceiro melhor jogador do mundo. Para você ter uma ideia, até hoje ele é considerado um dos maiores gibradores da história do futebol. Enfim, o cara tinha muita, mas muita qualidade. Porém, ele passou a maior parte de sua vida adulta tendo problemas extracampos novamente com o álcool. O caso dele chegou aos extremos. Ainda como jogador de futebol, ele vivia embragado, foi preso várias vezes, chegou até mesmo a roubar para comprar bebida. Depois que se aposentou, entrou de cabeça no vício que ele tinha e que ele desenvolveu. Enfim, cara. É um cara que arruinou a sua carreira, pois tudo que ele construiu na carreira dele, ele foi perdendo com o tempo. Isso teve um fim em 2005, onde ele teve um problema de saúde justamente por causa da bebida e veio a falecer. E infelizmente é mais um jogador aí que entrou no mundo do álcool e arruinou a sua carreira. Número 1. Adriano Imperador O espetacular Adriano Imperador, com certeza você conhece. O seu auge foi entre 2004 e 2005, beirando ali 2006, 2007. Nesse período, ele ganhou muitos títulos com a seleção brasileira, jogando muita bola. Na Inter de Milão, se tornou o grande Imperador, jogando um futebol extraordinário. Porém, a gente sabe que depois da morte do pai dele, ele veio a cair em depressão, a desenvolver alguns vícios. E eu não estou falando que o Adriano não teve uma carreira excepcional. Tudo que o Adriano fez no futebol é uma carreira grandiosa. Porém, todos nós sabemos e talvez até ele mesmo saiba que ele poderia ter sido muito mais. Enfim, bicho, o Adriano é um jogador sim que arruinou um pouco a sua carreira, visto porque ele parou de jogar em alto nível ainda muito novo. Ele facilmente jogaria a Copa de 2010, jogaria a Copa de 2018 sendo titular absoluto. E também digo, poderia ser sim o melhor jogador do mundo, sem dúvidas nenhuma. Porém, alguns problemas aconteceram, o que é normal na vida de qualquer pessoa. E ele, infelizmente, deixou a sua carreira degringolar um pouco e querendo ou não, arruinou o seu futebol e automaticamente a sua carreira.